Atenção, o Ministério do Estilo adverte. Esse produto pode te tirar o poder. Nesse vídeo, eu vou falar sobre sapatênis. Fala, cavaleiro. Beleza? Aqui é o Alberto Solon. Ô, 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 ô. Para, para, para tudo. Para tudo que agora, esse vídeo é um vídeo novo sobre sapatênis. Você acabou de assistir cenas de um vídeo que eu fiz há sete anos atrás. Mas, sete anos atrás, no começo de 2015, já falando naquela época, quando estava bombando o sapatênis, era a grande onda do momento. E eu, já naquela época, já naquela época, falava mal do sapatênis, porque eu via que não era uma moda que ia ficar, que estava na cara, que não era uma moda atemporal, estava na cara que alguma coisa que ia te tirar o poder. E por que eu resolvi gravar esse vídeo de novo? Depois de tantos anos, eu tinha até conversado outro dia com uns amigos, falando sobre esse vídeo que eu tinha feito de sapatênis há anos atrás, e que bombou, tem muitas visualizações no meu canal. Aí o pessoal fala, pô, você não fala de novo de sapatênis? Vira e mexe nos comentários aqui, ou no meu Instagram. Alguém fala, Solon, o que você acha de sapatênis? Eu falo, pô, não vou mais chutar cachorro morto, cara. Ninguém mais usa sapatênis, né? Alguém usa sapatênis aí? Você usa sapatênis? Você usa sapatênis? Falei, cara, não vou chutar cachorro morto, que já era, né? Só que não. O meu amigo falou pra mim, cara, não, você tá enganado. Tá cheio de gente ainda usando. Talvez não tanto quanto antes, mas tá cheio de sapatênis ainda, inundando o mercado brasileiro. E agora, eu fico feliz até, vários outros que têm canal no YouTube, ficam falando mal dos sapatênis, só que naquela época, naquela época, ou logo depois, falavam bem. Era a tendência do momento, aquela coisa que eu odeio, aquela palavra tendência. Sim, tiozinho do boné de abarreta, você fala de tendência. Sim, você é escravinho da moda, você fala de tendência também. E você, seu reaça caretinha, também usando sapatênis até hoje, né? Então, eu quero aqui, de novo, eu achei que tava pisando em cachorro morto, mas não tô, porque eu quero aqui falar que sapatênis tira o teu poder. Naquele vídeo, eu já mostrava isso, já mostrava o fator dele ser um solado muito pequeno, o fator dele ser uma moda que te ditaram em cima, que tira todo o poder do homem, todo o poder do homem. Aliás, de mulher também, mulher de sapatênis, então, eu não entendo nada de moda feminina, mas você vê que elas nem quiseram. Você vê que elas nem quiseram, cara. Mulher entende até mais de moda do que homem. Menos nós aqui, que nós aqui entendemos também, tanto quanto elas, tá? Mas nem as mulheres quiseram entrar naquela onda do sapatênis, só os homens. E, normalmente, quem ficou? Foram os caretinhas, foram os reaças, foram aqueles que são assim, ah, eu quero ser, quero me vestir que nem homem. Aí botava sapatênis. Cara, nada a ver. E aí, o que que acontecia? Perdia o poder. Perdia por causa do solado, por causa também daquele cadastro que fica muito perto do bico do tênis. Agora, uma coisa que você precisa saber. não vá atrás do mercado, porque o mercado você vê por aí, não só na internet, como também nas vitrines, ah, sapatênis, aí você vai ver, não é um sapatênis, é um tênis. Nem o mercado sabe distinguir um sapatênis de um tênis. Eu coloquei aqui a imagem, vou colocar aqui de novo uma imagem de um sapatênis, tá? Sapatênis aqui com aquele solado curto, aquele solado pequenininho, e repara que os cadastros são bem perto do bico. Aquele é horrível. Aquele é horrível. Como eu falei, tira totalmente o poder do homem. Aquela época eu tinha mostrado aquele meu, que graças a Deus, eu nem sei, acho que eu doei aquele tênis, que eu tinha usado, acho que umas duas vezes, nas duas vezes que eu saí, eu me senti mal com ele, eu me senti sem poder, eu me senti assim, parecia que eu estava andando de meia pela rua, tá? Então, só que ainda, eu vejo agora aqui, três sapatênis daquele jeito ainda, e tem umas variações, tem umas variações ainda, horrorosas, cheios de firula, em sapatênis também, e aqui, eu quero deixar você bem consciente de que tênis, na minha opinião, tá? É claro, você pode sair de sapatênis por aí, você pode sair, tá? Ninguém vai proibir. Ah, o Solon falou que não pode, hein? Falou que não pode. Você pode, tá? Agora, você vai perder poder. Tênis tem que ter solado mais robusto, tem que ter solado mais robusto, não tem que ter aquela coisa do cadarço, ficar pertinho do bico do tênis também. Então, vou até mostrar aqui um, um tênis normal, eu tenho uma coleção de tênis assim, mas não dá tempo de mostrar tudo aqui. Aqui é um tênis normal, olha o solado dele, olha o solado dele robusto, olha aqui o bico dele, como é que fica pra cima do solado, tá? Olha aqui, simplicidade, simplicidade, pô, e não é uma coisa basiquinha, é um tênis legal, é um tênis legal. Vamos pegar um outro aqui, um branco. Isso aqui é mais branco aqui, olha lá, um tênis branco, normal, olha o solado dele, olha o solado em volta. Olha, repara, deixa eu mostrar aqui de novo, repara aqui, que o cadarço, não tá aqui perto do bico, ele vem aqui de cima, vem aqui de cima. Deixa eu pegar um outro aqui. Ah, esse aqui, eu até fiz um vídeo com ele outro dia, talvez eu faça um outro só dele, tá? Esse aqui é o Nike Air, Nike Air Force, que é um classicão, que agora os fashionistas estão gostando, né? Agora os fashionistas, Nike Air Force, tem que usar Nike Air Force. Eu já usava Nike Air Force há tanto tempo, e as variações também, outras marcas parecidas, isso aqui já existe há muitos anos, tá? Agora, olha o solado do Nike Air Force, olha o solado aqui, olha aqui, e você vê, olha aqui o bico, olha aqui o cadarço, onde começa aqui também. Então, claro, tem outras variações de tênis também, vou fazer muito vídeo sobre tênis aqui, inclusive, deixa eu mostrar aqui, como sempre, eu faço uma coisa que ninguém faz, até hoje, Daqui a pouco, que vão estar fazendo também, no mundo, no mundo, ninguém faz ainda, que é mostrar. Aqui na câmera de baixo, olha lá, olha aqui, estou com um tênis, um tênis normal, aqui um solado robusto dele, legal, deixa você mais alto, eu tenho 1,82m, 1,83m mais ou menos, mas eu gosto de me sentir, sempre mais alto, o rapaz mais baixo, também gosta de sentir mais alto, até o homem alto, gosta de sentir mais alto, ninguém gosta de colocar um sapato, que você fique, sabe? eu vou até baixar aqui, assim, então, dá um poder maior, e como eu disse, as mulheres não caíram nessa história de sapatênis, você já viu alguma mulher de sapatênis? Nunca vi, coloca aqui no comentário, se você viu alguma mulher, usando sapatênis, você nunca vê, aliás, palmas para as mulheres, palmas para as mulheres, vocês mulheres, palmas, vocês nunca caíram nessa esparrela, do sapatênis, e lembra o que eu falei, aquela história de você ver, às vezes, em internet, em sites de internet, ou na vitrine, temos aqui sapatênis, aí você vai ver, não é um sapatênis, é um tênis, e aí, às vezes, você deixa de comprar, porque está escrito sapatênis, mas, na verdade, é um tênis, muitas vezes, como eu falei, mostrando um desse aqui, aí eu, sei lá, estou tirando uma foto com ele, ou então, eu faço um vídeo com ele, aí vem um comentário, legal esse sapatênis, o solo onde você comprou, não é sapatênis, isso aqui é um tênis, é um tênis atemporal, é um tênis clássico, é um tênis, esse aqui é um modelo novo, até, mas é um tênis, que você vê, que não tem firula, voltando aqui, branco, eu tenho muito tênis, mas eu deixei esse daqui, simples, cara, simples, e tem também, como eu separei hoje, o Nike Air Force, quem quer que eu faça um vídeo, sobre o Nike Air Force, aliás, esse aqui, esse aqui tem uma característica, porque, eu vou mostrar, como é que o mercado, eu vou mostrar, como é que o mercado, também é cruel, também com muita coisa, inclusive, na questão do Nike Air Force, alô Nike, tem um problema aqui, tá, que eu resolvi, eu resolvi, e olha só, mas depois eu faço sobre isso aqui, voltando, aqui ao sapatênis, eu espero que você, a partir de agora, pegue no seu armário, faça uma caça no seu armário, e pegue os sapatênis, que você ainda tem, pô, coloca para doar, tem gente que precisa, tem gente, vai, leva numa igreja, leva numa instituição, e, sabe, dá para alguém que precisa mesmo, que nesse momento, não está pensando em estilo, está pensando em se proteger, tem gente que precisa, tire o seu sapatênis do armário, tire ele da sua vida, tá, da sua vida, eu estou pensando, se vai ter alguém aqui, que vai defender o sapatênis, mas lembra, não é porque, ah, eu comprei um sapatênis, eu gosto do meu, talvez aquele seu, que você goste, talvez aquele seu, não seja sapatênis, porque o mercado, às vezes, chama de sapatênis, um tênis normal, então, para mostrar para você, que sempre o que eu falo, é uma coisa que dura, então, o que eu falei lá atrás, há sete, oito anos atrás, o canal já tem muitos anos, quase dez anos já, você vê que, faz sentido até hoje, olha, e olhando de novo aqui, na câmera de conta inteira, só para não deixar sem analisar o look aqui, coloquei uma, uma camisa Henley, uma camiseta Henley, aliás, daquele vídeo também, aquele vídeo que eu estava, falando do sapatênis, lá, há sete, oito anos atrás, repara só, vou colocar aqui de novo, olha lá, olha lá, eu estava de Henley, estava de camiseta Henley, aqui estou de camiseta Henley, de novo, essa é a vantagem, de você ter uma roupa, que pode durar anos, aliás, essa camisa, eu tenho até hoje, essa camisa, eu tenho até hoje, só que eu quis colocar, numa outra cor aqui, para diferenciar o vídeo, fora o meu cabelo, fora o meu cabelo, fora a barba, eu não tinha nem barba, naquela época lá, então, mostrando aqui, na câmera de baixo, olha lá, olha o tênis, tênis aparecendo, o tempo todo, e um tênis normal, um tênis, sem firula, um tênis poderoso, poderoso, é o que você precisa, então, coloquei aqui, a camiseta Henley, com jeans, deixa eu até, esticar aqui, pronto, olha lá, como é que fica, muda também, usando aqui, também, dobrando aqui, ou arregaçando aqui, no caso da Henley, arregaçando aqui, a manga, na altura aqui, do cotovelo, e fica legal também, e você usa, sempre, roupas que você tinha, como eu tenho aqui, aquela Henley, até hoje, você está sempre, com uma roupa, que dura, não é para comprar roupa barata, não é para comprar roupa cara, é para comprar roupa, que dure sempre, não só na qualidade, e aí você tem, uma roupa que você pode usar, aquela camisa, eu tenho até hoje, tenho essa daqui, tenho várias Henley também, tenho outros tipos de camiseta, mas o vídeo hoje, é sobre sapatênis, então eu quero finalizar, eu quero finalizar o vídeo aqui agora, te convidando a comentar, a área dos comentários aqui, está incrível, o pessoal está se comunicando aqui, tirando dúvidas, um com o outro também, eu leio todos os comentários, leio todos os comentários, e aí, sempre que tiver uma curtida lá, solou um curtiu, não é ninguém da minha equipe, sou eu mesmo, que leio todos os comentários, que é muito importante para mim, ler os comentários, e saber, o que vocês querem, que eu faça, sobre um próximo vídeo, então comentem aqui, usem a área de comentários, para saber com o outro, onde comprar alguma peça, e eu vejo você, no próximo vídeo, valeu, um abraço. Atenção, o Ministério do Estilo adverte, esse produto, pode te tirar o poder, nesse vídeo, eu vou falar, sobre sapatênis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho